Pessoal, eu vim mostrar pra vocês minha primeira compra no Shopee. Eu tinha muita insegurança, muito medo de comprar, sabe? E aí, eu falei, ah, vou arriscar, vi todo mundo comprando, porque eu sou muito desconfiada, sabe? Fico com medo de levar cano, de ser enganada, mas... Eu vi muita gente comprando, falando que deu certo, assisti alguns vídeos, falei, vou comprar, vou fazer uma experiência, porém vou comprar coisas baratas, porque se perder o dinheiro, né, gente? Tudo bem, não tem problema. Problema tem, né? Que é um dinheiro suado, que a gente trabalha pra ganhar, mas enfim. Se for pouco dinheiro, não tem problema. O golpe não é tão grande. E aí, resolvi comprar. Comprei esses produtinhos aqui. Estava precisando de óculos. E aí, resolvi comprar esses óculos aqui, que foram, assim, bem baratinhos. Bem baratinhos mesmo. E aí, eu resolvi comprar, comprei esses três óculos aqui, pra vocês verem. Esse aqui, que é um estilo hippie, oval, retrô. E esses dois aqui, que são o estilo retrô, tem um marronzinho. Na foto até, ele tava mais marrom, sabe? Mas ele veio um marrom bem escuro. E esse aqui é preto. E veio muito bem embalado, gente. Veio numa embalagem fofinha, né? Com aqueles plásticos, protegendo. E aí, quando eu abri também, eu vi que tava muito bem embalado, né? Vieram na caixinha. E eu vou tirar agora pra mostrar pra vocês. Esse é o estilo retrô. Esse óculos aqui, gente, custou R$14,90 cada. R$14,90 cada óculos desse custou. Tá vendo? Esse aqui é um marronzinho. Um marronzinho mais escuro. E esse aqui é o preto. Achei eles lindos. Fui, já comprei logo dois. Esse é o estilo retrô. O oval. Que tá bem na moda também, né? E aí, vou mostrar pra vocês. Gostei, gostei do acabamento. O ideal dele, que bonita. Faz uma corvinha. Achei bem legal. Olha que lindo. E agora, eu vou mostrar pra vocês as fotinhas. Como é que eles ficam no rosto. Eu gostei muito. Mas depende de cada estilo também, né? Do estilo de cada um. Mas eu fiquei super feliz com essa compra. O frete foi grátis, porque eu recebi um cupom de primeira compra. Que é até R$20. Frete até R$20 grátis. E aí, eu consegui o frete grátis. Então, eu paguei R$14,95. Nesses dois de trás retrô. E R$10,09 nesse aqui. Que é o oval. Ou seja, eu paguei muito barato. Sem frete. A loja brasileira, né? Não foi loja da China, não. Mas, enfim, gente. Fiquei muito satisfeita. Fiquei muito feliz com essa compra. Pesquisem, né? Antes de comprar. Pra ver. Abrir o produto. Vi as avaliações. Tinham muitas avaliações positivas. Por isso que eu comprei. Tá bom? E é isso.